E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Legal. Então, vamos começar, então. Então, pessoal, eu queria agradecer primeiro a presença do Thiago, que vai estar contando um pouquinho da experiência dele. E queria deixar para você falar e contar como é que foi. Se você quiser compartilhar algum slide, não sei se você trouxe ou não. Também não precisa. Mas fique à vontade aí. E quem quiser mandar dúvidas no chat, a gente vai estar sempre olhando aqui. Tá bom? Pode falar, Thiago. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o professor Thiago Calaça. E eu venho trabalhando com a Microbit esse tempo. Desde... tem um ano, na verdade, que eu completei. E aí eu trouxe um slide aqui para compartilhar com vocês. E aí vai contar a melhor história da nossa trajetória aí. Eu só vou pedir um tempinho para eu compartilhar aqui. Só um minuto. Conseguiu achar aí, Thiago? Não, não consegui achar. Embaixo, na barra, tem um... Está escrito share, assim, está verdinho. Aí você compartilha a tua tela. Tá. Pode deixar a imagem liberada, não tem problema. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui. Primeira vez nessa plataforma. Isso. Estão conseguindo ver o slide? Uhum. Está aqui em apresentar. E aí, está tudo ok? Está vendo aí? Uhum. Legal. Então, vamos lá, gente. Então, a nossa atividade de hoje vai falar sobre a minha experiência na competição internacional, que se chama Microbit Global Challenge. Primeiro, eu queria apresentar sobre a minha formação. Eu sou professor licenciado em informática pela Universidade do Estado do Amazonas, a OEA. Eu tenho uma graduação sanduíche durante essa faculdade na OEA. Eu fui para o Canadá. Eu fiz a faculdade de tecnologia da informação lá na Columbia Technical University, que fica em Vancouver. E certificado internacional da Lega do Kish. Atualmente, eu sou instrutor de tecnologias educacionais da Arduino Manaus, aqui de Manaus. E eu sou professor de robótica educacional da ControlBot. E criador e professor do canal Microbitando, que é um canal... São nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram e YouTube. Que fala só sobre microbit, especialmente sobre isso. Então, esse sou eu, Thiago Kawas. E eu estou aqui porque eu amo compartilhar conhecimento e a minha vida é microbit. Ó, durante a fala, eu vou falar microbit, microbit. Eu me sinto mais confortável com microbit, mas vocês fiquem à vontade, gente. Detalhe chama micro, outra micro. Eu gosto de chamar de micro. Como é que tudo começou? Está todo mundo ouvindo? Está tudo certinho aí? Bom, como tudo começou? Então, quando ela foi lançada aqui no Brasil... Tem uma nota aqui, só um minutinho. Tudo ok. Beleza. Então, tudo começou... Deixa eu voltar aqui. Quando a placa foi lançada aqui no Brasil, em janeiro do ano passado, através da Positivo, então o pessoal da Microbit Foundation veio para cá, para o Brasil, se juntou com a Positivo e o Instituto CERT. E eles fizeram esse mega evento que foi o Hackathon Desafio Educação 4.0, onde 15 equipes de três participantes em cada equipe se juntaram e o desafio era criar um material para utilizar, para aplicar a microbit no contexto educacional regional. E aí, esse aí que vocês estão vendo na foto com o microfone é o Álvaro, da Positivo. Do lado direito tem nós três, os membros da equipe, eu, a Cleane e o Kleber. E do lado esquerdo da blusa roxa tem o Howard Baker, que é da Fundação Microbit, ele é pesquisador educacional de lá. E aí a gente ganhou o primeiro lugar com esse projeto que vocês estão vendo aí. Ela era uma maquete e ela foi desenvolvida com o objetivo de trabalhar a economia de energia. Então, através de ascensores da Microbit, era possível a gente detectar um nível de iluminação para abrir ou fechar as janelas caso estivesse durante o dia. Então, por exemplo, se está muito sol lá fora, por que você vai usar a lâmpada dentro de casa? Aí a placa consegue identificar o sol lá fora e desliga a luz dentro de casa e abre a janela. Uma das coisas que ela fazia. E aí está eu, o Tiago, na esquerda, o Kleber no meio e a Cleane. Essa equipe aí se chamava Haka Beats e graças aos três a gente conseguiu o primeiro lugar. Desde então, eu decidi continuar com as atividades da Microbit. Eu adotei mesmo ela, sim, para a minha vida. E a primeira foto que vocês estão vendo, onde tem meu corpo inteiro, com a blusa verde, ela é uma das atividades que eu faço com professores e alunos universitários. Então, eu pensei que antes de inserir a tecnologia para as crianças, seria bom formar os professores primeiro para que eles possam estar preparados para isso. porque a pessoa, se você insere a tecnologia lá e as pessoas não sabem utilizar, vai ser aquela, sabe, de ficar meio assim triste se não souber usar da maneira correta. Então, eu comecei a treinar os professores de faculdades, os alunos de graduação de tecnologia educacional. E a gente fez mais de 15 atividades durante o 2018 todo. A foto do MEI foi na Bete, eu comecei a participar de eventos maiores como a Bete Educar. Essa foi em São Paulo, a gente foi para a Bete Londres também semana passada. e a última foto do lado direito é um palco, sou eu na, uma das Campos Par, iniciatividade, que, uma das maiores atividades do mundo, que fala sobre tecnologia. E aí, eu levei a Microbit para lá para estar fazendo palestras, workshop. A próxima Campos Par que a gente vai estar vai ser em São Paulo, semana que vem, dia 15, a gente vai estar fazendo oficina com professores lá. e durante isso foram quase, até hoje, foram quase mil pessoas alcançadas já. Só com essas atividades que a gente vem realizando. Todas elas são voluntárias, então a gente conta com o apoio da Positivo e de outras empresas aqui também, aqui de Monod, que ajudam a gente. E os amigos também, que ajudam durante a viagem. E vamos falar sobre o Microbit Global Challenge. O que foi o Microbit Global Challenge? O desafio global da Microbit, o objetivo dele era que crianças de 8 a 12 anos pudessem criar soluções inovadoras com a Microbit para auxiliar a ONU a alcançar as metas globais dentro da área da segurança e saúde. Então, tinha todo o material, ainda tem disponível para os professores que quiserem ver como é, os planos de aula, o passo a passo, tinha tudo lá disponível nessa parceria com a Microbit Foundation e a ONU. era só comunicar a eles que ia adotar o projeto e eles iam dar todo o apoio. Foi o que eu fiz. Esse, inclusive, foi o último projeto do ano de 2018. Decidi encerrar com ele e essas foram as crianças que aceitaram o desafio. Todas elas não tinham experiência com programação e em questão de... A nossa atividade durou três semanas. Em questão de três semanas elas já conseguiram desenvolver um projeto super legal. Então, vou mostrar aqui para vocês a foto da esquerda. Uma das alunas criou um aparelho para que crianças autistas pudessem se comunicar. As que têm dificuldade de se comunicar. Então, a plaquinha mostrava rumores, sorriso, tristeza. E a da direita, a foto maior é a Júlia. A Júlia criou um bracelete, uma pulseira para que a criança não se sentisse sozinha e no perigo durante a noite andando nas ruas escuras. Então, ao interagir com a plaquinha ela também mostrava sorriso, coração. O terceiro projeto da foto à esquerda é a do Isaac. O Isaac criou um projeto super maneiro que foi um semáforo inteligente onde a pessoa com deficiência se aproximaria do semáforo e com a sua microbeat no pulso poderia sacudir ou apertar os botões e ela mandaria uma radiofrequência para a microbeat que estivesse no sinal do semáforo e ela ia alterar as cores. Então, se o sinal estivesse aberto ela ia ficar vermelha e a pessoa com deficiência ia conseguir atravessar e ia ter um tempo para atravessar. Do lado direito tem a Emily. A Emily fez uma cadeira de rodas com a microbeat acoplada nas rodas para que quando escurecesse ela fosse capaz de detectar esse nível de luz diminuindo e a roda acendesse para que evitasse acidente com os cadeirantes. À esquerda agora na parede amarela tem o do Victor. Ele criou uma bengala com um sensor de proximidade então quando a criança que usasse bengala se aproximasse de algo no intervalo de 30 centímetros ele ia apitar a placa ia apitar através do sensor e ela ia conseguir escutar e desviar desse obstáculo. E à direita é a Ketling que foi a que venceu o desafio global eram só seis vagas no mundo todo e uma das vagas foi a dela. Ela está segurando de vermelho e verde uma boia que o projeto dela se chamava boia beat. Esse foi o modelo aperfeiçoado era um projeto para colocar nos igarapés aqui da cidade de Manaus o igarapé para quem não conhece é um braço do rio que entra na cidade então ele geralmente tem água parada e aí como muitas pessoas jogam lixo no igarapé nós criamos essa boia para que quando qualquer movimento brusco fosse criado na água do igarapé a plaquinha detectasse através do movimento e pudesse sinalizar através de áudio e emissão de luz para que a comunidade fosse lá e averiguasse se realmente era um lixo que estava sendo jogado ali. Essa foto da Kathleen já em Londres se preparando para a apresentação e aí temos a foto do time da Microbit Foundation e essas são essas duas pessoas que estavam lá elas fazem parte da Microbit Foundation a gente estava em Londres e foi participar do evento dos campeões e conhecer a equipe da Microbit Foundation e nesse stand aí a gente realizou vários workshops eu conheci os autores dos livros dos cursos da Microbit e essa blusa que eu estou segurando aí deixa eu voltar aqui um pouco olha só percebam que ela é essa blusa azul nessa blusa foi para mostrar onde tudo havia começado que é essa blusa aí então até hoje eu guardo essa blusa que foi iniciando essa história deixa eu ver a Lara aqui na esquerda não tinha citado o nome dela hoje esses protótipos estão sendo sempre melhorados então a gente se reúne quase que mensalmente para melhorar os protótipos então assim que eu acabar aqui a reunião com vocês a gente vai estar se encontrando no nosso local na Sabate Caverna para conversar sobre as novidades que a gente trouxe lá de Londres e passar o conhecimento para eles e vamos desenvolver outros projetos as próximos temas terão esperança abrir um projeto voluntário que a gente faz aqui em Manaus então é só ter mais crianças interessadas e a gente se reúne e programa e essa aí e essa aí é a foto dos vencedores não sei se cortou a internet mas essa é a foto dos vencedores na esquerda com o gorrinho de Londres tem a Kathleen com a mãe dela a dona Soraya e os demais vencedores então tem a Ásia tem a América do Norte os demais competidores aí então foram esses que venceram e se encontraram lá em Londres deixa eu ver se tem mais alguma coisinha é tem muita coisa para mostrar mas eu tentei ser breve acredito que tem algumas perguntas que a gente possa discutir e esse é o meu e-mail tiagocawassa arroba gmail.com e vocês podem me encontrar nas redes sociais através do arroba tiagocawassa deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa eu acho que aproveitar para falar antes de terminar falar da Microbit a Microbit é esse microcomputador de bolso que vocês estão vendo na imagem aí ela tem 4 por 5 centímetros então ela é bem pequenininha deixa eu tentar voltar aqui para o vídeo deve ser esse aqui você quer voltar para a tua apresentação tiago? quero voltar para mim então vai em share de novo na verdade perdão stop share é um botãozinho vermelho que fica em cima stop share ah tá bem aqui stop share bom então eu tenho um microbit jogado aqui porque o meu quarto é cheio de microbit eu tô no meu quarto eu vou mostrar aqui para vocês olha só essa plaquinha aqui ela tem 4 por 5 centímetros é bem fininha e nela tem um monte de sensores aqui que você consegue trabalhar fora os sensores você tem outros modos também que você pode ir adquirindo e ir acoplando ela aqui para criar os projetos se vocês procurarem nas nossas redes sociais que é a microbitando ou então no meu instagram vocês vão ver a quantidade de projetos que a gente realizou durante o ano de 2018 muito material muita foto muito vídeo nosso canal no youtube tem tutoriais também se você gostou e quer inserir a microbit na sua escola nas suas aulas ela é muito legal porque ela envolve todo o conceito de educação 4.0 então você consegue trabalhar a cultura make alinhando a tecnologia com materiais recicláveis de repente você consegue trabalhar robótica construindo robôs desde os simples aos mais avançados e você também o principal que é a linguagem de programação esse projeto é um projeto muito antigo da BBC inicia em 1982 e o BBC micro era uma máquina desse tamanhão que era levado para as escolas e 30 anos depois eles fizeram que sei lá 700 vezes menor e hoje com o mesmo intuito está levando a tecnologia para dentro da sala de aula para que as crianças aprendam a programar então é isso pessoal quem tiver dúvida quiser mandar no chat aproveitar que agora o Thiago vai estar respondendo as dúvidas sem a vontade até os comentários professores de domingo sábado todos ligados no webinar um abraço para todos os professores tem muita gente que tem apoiado do Brasil inteiro as atividades que a gente realiza pode repetir por favor as redes para seguir e acompanhar claro vamos lá você pode me encontrar no meu instagram é o arroba Thiago Kauaça o Thiago é sem H então é T-I-A-G-O e Kauaça Thiago Kauaça C-A-U-A-S-S-A Thiago Kauaça esse é no instagram se quiser digitar aqui também acho que dá para eu digitar eu estou colocando aqui para você Tchau valeu aí o canal do youtube você pode encontrar digitando assim microbitando microbit Brasil fica mais fácil de encontrar esses três não mas microbitando microbit Brasil então se você colocar youtube.com barra microbitando talvez você encontre também e a mesma arroba é o nosso facebook que é o microbitando facebook.com barra microbitando é Wagner obrigado Wagner é é muito bom é muito gratificante a gente ver que a gente está conseguindo alcançar o Brasil todo com essas oficinas com essas palestras e todos os lugares todos os estados que eu tenho que eu estou passando no momento eles têm adorado tecnologia e muitas escolas inclusive procuram a gente olha como é que eu faço isso como é que eu faço aquilo é professores que assim a noite mandam mensagem falam gente pode mandar mensagem não tem problema às vezes eu boto uma fotinha lá que eu estou ausente mas você pode mandar mensagem que sempre que eu puder eu respondo e é um prazer sempre poder ajudar todos os professores e aprender com todos os professores a gente aprende muito quando a gente compartilha a gente aprende duas vezes e aprende também com o que os outros professores estão tentando tem casos e casos que professores mandam ai Tiago não estou conseguindo fazer isso como é que faz eu falo olha eu nunca fiz também vamos tentar e a gente fica lá aí do nada eu mando mensagem no outro dia e aí como é que foi conseguiu estou aqui tentando ainda então para mim é um prazer explorar esse mundo com vocês aconselho muito se você está querendo se adequar a nova BNCC e acrescentar a tecnologia de educação na nossa escola ela é uma ferramenta completa você consegue aí trabalhar nossos inúmeros inúmeros pontos que a educação agora ela é ela é necessária né deixa eu ver o que mais aqui estou implementando com meus alunos esse semestre microbit ou mac 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 deve ser alguma atividade ou aquele kit tem alguns kits que você pode comprar pela internet dá uma olhadinha lá eu tenho postado muito no nosso Instagram esse aqui por exemplo é um deles que você consegue acoplar microbit no módulo na 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 protoboard tem semáforo aqui também veja uma ideia mais aprimorada tem pulseiras aqui essa minha área de trabalho aqui ela se eu se eu peçar aqui porque eu tropecei no microbit é cheio de materiais e aí você pode criar cases com impressora 3D até impressora 3D você pode colocar no microbit porém ficamos muito restritos devido a poucas extensões olha só tem uma coisa muito legal que você pode fazer é por causa das extensões quando você tem aqui a microbit você pode utilizar o jacara eu vou mostrar aqui pra você rapidinho pode mostrar? pode? vou mostrar então tem um módulo de som que é muito legal sabe aqueles brinquedos velhos que fazem barulho dentro deles tem um tem isso aqui isso aqui que é aquele alto-falantezinho pequenininho o que você pode fazer? essa olha só essa aqui é uma garra de jacaré e aí você pode tirar do brinquedo velho essa é uma das primeiras gambiarras que você consegue fazer usar o módulo de som pra você emitir o buzzer geralmente que a gente usa com o arduino ele é de 5 volts e essa plaquinha aqui trabalha com 3 volts então você precisa usar um buzzer precisa de uma capacidade menor então com isso aqui você consegue resolver a primeira coisa que é emitir som sem contar que você pode usar o fone de ouvido também a copa e aí outra coisa legal que você pode fazer existem garras de jacaré no mercado brasileiro que uma ponta é assim e a outra ponta é como um jumper pra quem não conhece o jumper eu não acho que eu não tenho ele aqui mas o jumper ele é um fiozinho que você conecta na protoboard de uma plaquinha e lá você pode nossas possibilidades são imensas depois só me manda uma mensagem que eu mostro pra você aqui como é que você pode fazer essas extensões não se limitem o céu é o limite eu achava que os campeonatos que a gente estava ganhando era o limite mas a gente acabou chegando em Londres de uma hora pra outra a gente não esperava inclusive se você procurar nas nossas redes sociais os vídeos que saíram na internet nas reportagens eu explicava pros pais pro público em geral que a gente sabia que o prêmio era ir pra Londres mas que a gente não tinha esse objetivo o objetivo mesmo era pegar crianças que não tinham experiência com programação pra comprovar que a Microbit realmente é uma ferramenta poderosíssima que muda a vida das crianças elas se tornam inventores com isso e a gente conseguiu e eu acho que o resultado de todo esse esforço eu quase faço a tatuagem da Microbit aqui no meu braço e o resultado desse esforço todo foi a gente ganhar esse prêmio eu e a Kathleen fomos pra Londres receber participar do evento dos campeões lá com as outras crianças e é isso acho que quando você realmente mergulha e procura as possibilidades você não só consegue esse resultado bom como alcança também o principal objetivo que é ensinar uma criança a programar e o mais importante de tudo ensinar que através da tecnologia ela pode criar soluções pra impactar a sociedade eu acho que esse sempre deve ser o foco de um professor de tecnologia pegar uma tecnologia e ensinar pra que ela aprenda a criar não seja apenas consumidor porque de consumidores já temos milhões aí então pega a tecnologia e ensina ela a criar um produto que tenha um impacto social pra que tenha um sentido realmente tecnologia por tecnologia nunca vai ser suficiente deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui é bom eu acho que é isso tem muita coisa aqui pra mostrar mas tem material de redes tem livros deixa eu ver se consigo esse aqui é o livro que a gente pegou lá a gente conseguiu os autores até autografaram é um livro que trabalha com redes então se você consegue trabalhar um curso avançado pra redes é o próximo projeto que a gente está desenvolvendo deixa eu ver o que mais ops foi mal então é isso eu queria fazer uma pergunta então já que o pessoal não está fazendo quando você começou o projeto como que você fez você deixou assim livre pra turma como que foi a tua metodologia dentro do projeto como que você desenvolveu obrigado por ter perguntado isso aí eu acredito que seja o ponto principal dessa nossa conversa como é que foi a experiência no Microbit Global Challenge a princípio nós tínhamos duas áreas que nós precisávamos decidir em qual área atuar que era a segurança e a saúde isso já era do edital do projeto mas eu deixei livre sabe eu deixei livre e as ideias foram surgindo foi incrível e quando eu achava eu tinha passado como tarefa pra casa no primeiro dia que a gente se conheceu eu e as crianças eu falei olha pense em alguma coisa que a gente pode fazer pra essas duas áreas e aí na hora elas começaram professor eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo eu falei nossa cara então não tem tarefa pra casa vocês já sabem o que vocês querem fazer né e aí foram surgindo as ideias eles são muito criativos essas crianças de hoje em dia eles têm a facilidade pra pensar nessas inovações assim e eu me surpreendi muito né porque eu não esperava eu achava que realmente ia ser de um dia pro outro mas nessa mesma aula a gente conseguiu definir alguns projetos que a gente ia trabalhar e a facilidade com que eles também conseguem programar tecnologia assim é surpreendente uma das atividades que a Ketlyn fez né externamente o pessoal perguntou pra ela qual é a dificuldade que você teve em fazer o projeto aí ela se encolheu assim ela ficou tipo então não teve dificuldade porque pra eles é assim eles já são dessa geração eles nasceram na era da tecnologia são nativos digitais e pra eles é mais fácil ter essa essa conexão com as ferramentas então foi livre sabe eu deixei eu expliquei todo o conteúdo o que ela podia fazer então olha essa aqui é a plaquinha ela pode fazer isso e isso e isso mas geralmente nas aulas com a microbit eu não gosto de falar muito eu gosto de mostrar só o que ela pode fazer e abrir pra conversas e abrir pras ideias pra que eles participem né uma aula no contexto da educação 4.0 não pode ser muito muita blá 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 você tem que partir logo pra prática pra mão na massa então foi o que eu fiz expliquei a potência dela expliquei as possibilidades e abri pra que eles pudessem ter as ideias e a gente conversar e deixar eles experimentando ali livre com o computador na frente deles pra que eles comecem a experimentar um pouco de como é programar na plataforma a gente utilizou a gente a gente utilizou a MakeCode da Microsoft que é uma plataforma nova e os próximos passos agora é experimentar com o Scratch 3.0 que acabou de ser lançado isso é importante falar então você tem ferramentas aí pra que a sua aula seja bem prática menos blá 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 e mais prática legal muito bom Tiago muito bom ter você aqui com a gente queria incentivar o pessoal que tá assistindo a gente no final quando a gente encerrar essa webinar aqui vai aparecer uma tela pra vocês com o botão continuar clica lá e avalia esse webinar conta como foi a sua experiência e quais webinars você gostaria de ver por aqui o que seria interessante pra vocês avalia lá o webinar se você quiser saber mais sobre o Microbit coloca lá que a nossa equipe vai estar entrando em contato com vocês e agora às quatro horas a gente vai ter um webinar também sobre o guia de atividade de 2019 do Educacional que inclusive a gente vai ter um projeto ciência com Microbit e a gente vai ter coisa muito legal saindo por aí então se vocês quiserem assistir agora às quatro horas com a Paula tá bom se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser ir mandando no chat o Tiago vai respondendo aqui o Robson Mello mandou uma mensagem aqui Oi, sou o Robson do Colégio Einstein e tenho acompanhado todas as possíveis mas não tem aparecido as avaliações acho que tá falando da minha no final quando a gente encerra a webinar aparece uma tela avisando que você vai ser levado por um link externo e aí você tem que clicar no botão continuar pra poder aparecer as avaliações mas eu vou te mandar aqui Robson o link das avaliações que servem para todas as webinars mais alguém tem mais alguma dúvida pessoal Oi, Rubia obrigado abraço pra você então pra encerrar eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês aprendendo um pouco mais também agradecer mais uma vez positiva que apoiou esse projeto eu acho que eles não tinham ideia de que isso ia se tornar grande eles com uma pontinha de nada uma pequena ajuda que eles deram pra gente depois que o evento acabou e a gente ganhou o primeiro lugar a gente se sentiu muito incentivado a gente fez essa promessa pro Howard Baker da Microbot Foundation que a gente continuaria os projetos e tentaria alcançar o número máximo de crianças e a gente pudesse e eu acho que a gente está conseguindo isso estamos muito felizes e obrigado sempre pela parceria e a Positivo e toda a equipe deles que inclusive a gente vai estar se encontrando semana que vem até lá então até mais pessoal estou mandando aqui Robson no chat ali o link pra poder avaliar o nosso webinar muito obrigada a todo mundo que participou e fica aí o convite pra próxima webinar que vai ser daqui a pouquinho então muito obrigada Thiago pela tua participação foi muito bom ter você aqui nada igualmente obrigado tchau tchau abraço tchau tchau